Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bom? Eu sou o Vinícius Magalhães, treinador da equipe Fox Treinador do Silvio Boyer O tema de hoje Posso correr estando gripado ou doente? Vamos lá! Não é recomendado É lógico que tudo vai depender da intensidade Mas normalmente, treinos moderados e intensos Já fazem com que você tenha uma baixa de imunidade Após, geralmente ali uma hora Após exercício, normalmente essa imunidade já cai Se você já está gripado Se tiver com febre, então nem pensar Mas se você já está com uma gripe Já está naquele dia assim de tipo, sentindo que vai ficar doente E faz um treino Um pouco mais intenso Ou de volume Ou de intensidade A tendência é a simunidade baixar e essa gripe vir com mais força Então, normalmente Quando a gente começa a dar sinais de gripe Ou resfriado Ou, né? Você sente aquela moleza no corpo O ideal é descansar É dar óbvio Você vai recuperar mais rápido E os treinos vão render mais Às vezes você acaba saindo assim Ah, não, estou um pouquinho gripado Mas dá para correr E você vai lá Dá aquela corredinha de 40 minutos Uma hora Às vezes puxa um pouquinho mais E você vai ver que você vai piorar Então, às vezes, de repente Ao invés de você perder um treino Você acaba perdendo a semana toda Então, vale essa dica Primeiro que se você já está sentindo que está ficando resfriado Já dá um gás ali Nas coisas que podem aumentar a sua imunidade E aí vai vir vitamina C Tem uma galera que gosta de colocar aqueles Mel com própolis Limão Alguma coisa assim Que vai aumentar aí um pouquinho E vai ajudar o teu corpo a segurar essa gripe Mas, o ideal é se você está resfriado Ou já está arriado É, dá uma folga De pelo menos um dia Para ver se o seu corpo vai melhorar Você vai se sentir melhor E aí você volta a fazer exercício E o ideal é que você também volte a fazer exercícios Um pouco mais leves Com um ritmo mais tranquilo Para que não te derrube a gripe Ou não volte a ficar doente Então, pessoal Se curtiu o vídeo Dá aquele joinha Segue lá a Equipe Fox nas redes sociais Segue o programa de quilometragem E quem quiser Pode mandar os comentários lá E é isso aí, pessoal Obrigado E aí Legenda Adriana Zanotto